Música Jornal de Peracicaba, sou a Dani Fernanda, estamos na cidade de Iracemápolis acompanhando mais um caso de zoofilia com a galinha, que eram vizinhos ele acabou pegando aí o seu vizinho, abusando de uma das galinhas no seu próprio quintal indignado, o morador agrediu e mesmo assim ele foi preso em flagrante e solto e agora está pelas ruas da cidade e o dono da casa com criança pequena trabalha à noite, não pode voltar para casa com medo a população da pequena cidade de Iracemápolis está indignada com a situação Jornal de Peracicaba, nas ruas da cidade, trazendo informações Obrigado. 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 Obrigado.